Violeiro Se quem vem louco ou guaiaca rechada Vira madrugada, é minha vocação Fui me espalhando no meio da sala Com a China mais linda lá do meu rincão Mas já começa o namoro no bailado da vaneira Aquela noite grongueira, mel de amor no coração No canto vem o campeão, dando brilho pra beleza E a vaneira dá certeza, becasório no calvão Mas já começa o namoro no bailado da vaneira Aquela noite grongueira, mel de amor no coração No canto vem o campeão, dando brilho pra beleza E a vaneira dá certeza, becasório no calvão Foi criado tipo bicho, cruzadinho, guerra, bicho Em China, canha e vaneira Sou o meu lombo do cavalo Sou cunhudo e não me calo pra borracha uma gaseira Mas se a China dá carinho Deixa o grupo e com o mansinho Já carrego pro meu rancho No santaço já me engancho e não vou dormir sozinho Foi criado tipo bicho, cruzadinho, guerra, bicho Em China, canha e vaneira Sou o meu lombo do cavalo Sou cunhudo e não me calo pra borracha uma gaseira Mas se a China dá carinho Deixa o grupo e com o mansinho Já carrego pro meu rancho Nos seus braços eu me engancho e não vou dormir sozinho E se acaba no castileiro do velho bandico Moro na reta cada santa e peito de rico Mas não dizia que queda tempo a pouco comigo E aí tu conheço artigo e me deu um crequindo o caco Toma aí um banho res que te venha melene Vou mostrar pra esa morena que tem um força no caco Toma aí um banho res que te venha melene Vou mostrar pra essa morena que tem um força no caco Me vou dep** div a amigos que se chama macaque Vou mostrar pra chichava linha qual o ideas de babak Mevo dep** div ainflamm que se chama macaque Vou mostrar pra chichava linha qual o ideas de babak Trata o casu No fim das contas, mais um dois amarrotado e o caraquinho domado, amanheceu bem devadinho Perdeu o rapicho, arrebentou a barrigueira e o bichinho bagaceiro acordou de madrugadinha Pois a daninha como a chica ceboleia, me borda nas orelhas, dona dela é lá na minha Pois a daninha como a chica ceboleia, me borda nas orelhas, dona dela é lá na minha Me vou dedico, vira, mico e a macaque, vou moçar pra chica veia, cola poca e dá cavaco Me vou dedico, vira, mico e a macaque, vou moçar pra chica veia, cola poca e dá cavaco Me vou dedico, vira, mico e a macaque, vou moçar pra chica veia, cola poca e dá cavaco Me vou dedico, vira, mico e a macaque, vou moçar pra chica veia, cola poca e dá cavaco Me vou dedico, vira, mico e a macaque, vou moçar pra chica veia, cola poca e dá cavaco No Panambo de fronteira, vejam só o que aconteceu Eu abri a minha gaita, esse vaneirão nasceu No Itaqui apelidaram, vaneirão do nego Nereu 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 No Itaqui apelidaram, vaneirão do nego Nereu